Música Os caras arrastam Filha SPK a gente não mandará cabida live com o Khan Toda maquiada mano, cara branca mano Olha lá, toda com Ó O cara toda branca mano De maquiagem Ô papo reto, mulher é foda mesmo né mano Moleque Mulher até pra abrir live tem que passar maquiagem mano Não é preciso uma coisa dessa não pô Tá doido pô Moleque Tá doido pô Fala Por causa de que? Porque eu não gostei Você não gostou? Ah foi por pô Por que não Não a gente vai assistir aqui Tá lindo a Mandraka E vocês são doentes né Xax Nossa que ridículo Tá bom Virão, tchau Tá bom, tchau Tava toda envergonhada Xax Tava toda envergonhada Xax Tava toda envergonhada Queria nem olhar pra câmera 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 Tava toda envergonhada Xax 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 Tava toda envergonhada Xax